Pois é, pois é, há dois meses da eleição, aliados do presidente retomam a articulação por PEC que blinda Bolsonaro com cargo vitalício. Aliados de Lula, ouvidos pelo blog, avaliam que a medida não passaria de uma consensão do Centrão para proteger o presidente e seus familiares caso Bolsonaro perca a eleição. Você criar um cargo que proteja os últimos presidentes, você também estaria criando um cargo para proteger Lula. E essa não é a intenção do real bolsonarismo. E eu sempre esqueço, deixa aí seu like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, dá uma moral pra nós, escreve aqui o comentário do que você quer saber, qualquer coisa que você queira saber sobre a Austrália, sobre mim, sobre o tratamento do câncer também aqui na Austrália. O que você quiser deixar, deixa aí, dá uma moral pra nós, ajuda o canal a crescer. E muito obrigado pelo que vocês têm feito, rapaziada. Tamo junto sempre! Parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltaram a articular, nos últimos dias, uma proposta de emenda à Constituição que blinda todos os ex-presidentes da República para evitar que sejam alvos de prisão quando deixarem os cargos, assim como aconteceu com Lula. A proposta, que foi revelada pelo podcast Papo de Política, da Globo News, em meados de 2021, voltou a ganhar força agora devido ao que parlamentares chamam de preocupação do entorno do presidente Bolsonaro com o próprio chefe do executivo e seus familiares. Caso ele perca a eleição, com processos e investigações que já correm na justiça. Segundo o blog Apurou, uma das ideias é exatamente conceder uma espécie de cargo de senador vitalício aos ex-presidentes, garantindo foro privilegiado e imunidade parlamentar aos políticos. Quer dizer, Bolsonaro defendia a prisão de Lula e ainda defende, porém Bolsonaro quer se proteger. Para justificar que a medida não beneficiaria apenas o Bolsonaro, líderes do Centrão ligados ao presidente afirmaram ao blog que lideranças ligadas ao MDB e também ao ex-presidente Lula PT seriam a favor da proposta e estariam dispostos a costurar um acordo para aprovação. No entanto, na avaliação desses parlamentares ouvidos pelo blog que patrocinaram a aprovação da PEC, a proposta só será aprovada antes da eleição se houver um pacto com o Judiciário. Caciques do Centrão afirmam estar preocupados com as ameaças do presidente a respeito do 7-9 e temem novo acirramento de ânimos com ministros do STF às vésperas da eleição. Por isso, como parte do que chamam de pacto pela tranquilidade institucional, lideranças do Centrão têm conversado com integrantes dos tribunais superiores para costurar a medida. Em troca, afirmam, bolsonaristas se comprometeriam também com uma trégua nos ataques ao TSE e ao STF. Para aliados de Lula ouvidos pelo blog, no entanto, à medida que o Centrão chama de conforto jurídico, se aprovada, não passaria de uma concessão do Centrão ao presidente Bolsonaro e seus familiares. Galera, muito obrigado por participarem aqui do nosso canal. Deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe aqui as suas perguntas sobre a Austrália, sobre mim, sobre o meu tratamento do câncer e continuaremos dividindo com vocês notícias importantes sobre o nosso Brasilzão e sobre o mundo. Até mais, nos veremos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho